Olá, galerinha, tudo bem? Chamo o papai e a mamãe e quem está aí com vocês em casa para poder ouvir a nossa historinha de hoje, tá bom? Olha só, eu vou me preparar aqui, tá bom? E eu já volto, combinado? Então vem todo mundo! Então, meus amores, olha só, Tia Ju preparou uma história cantada O nome da história é Os Cinco Sapos Olha só, a Tia Ju colocou Um, dois, três, quatro, cinco Cinco sapinhos Então a Tia Ju vai colocar E aí a gente vai... Vocês podem dançar, tá bom? Só um minutinho, peraí Cinco sapos vão sentar No tronco, a coxa Pegam mosquitos pra comer Um beijo, pergunhou e ali se refrescou Ficaram quatro sapos no lugar Vamos cortar? Um, dois, três, quatro Quatro sapos vão sentar No tronco, a coxa Pegam mosquitos pra comer Um beijo, pergunhou e ali se refrescou Ficaram três sapos no lugar Vamos cortar? Um, dois, três Tronco, a coxa Três sapos vão sentar No tronco, a coxa Pegam mosquitos pra comer Um beijo, pergunhou e ali se refrescou Ficaram dois sapos no lugar Vamos cortar? Um, dois Dois, três, quatro Vamos sentar No tronco, a coxa Pega mosquitos pra comer Um beijo, pergunhou e ali se refrescou Ficaram um sapo no lugar Não precisa contar Mas precisa cantar Um sapo vai sentar No tronco, a coxa Pega mosquitos pra comer Ele mergulhou e ali se refrescou Não há mais sapos no lugar Não há mais sapos no lugar E aí, meus amores, vocês gostaram? Hã? A Tia Ju adorou! Muito bem, então, olha só A Tia Ju vai ficando por aqui Tá bom? Um super beijo Tchau! Tchau!